Segundo rádio, na primeira cena, na Rádio Aparecida, a sexta no ar, a sexta no ar, a sexta no ar. Outros documentos de reprodução e oração, através de uma extensão, e ao vivo, a extensão social, a sexta no ar. Na primeira cena, na Rádio Aparecida, a sexta no ar. No centro ar emocional da Aparecida, a ram de vivência, a séries de 10 milhões de pessoas, participando da sinta no ar. Consolidação à Nossa Senhora, no texto da Aparecida, os dois podem dedicar o ministro Nossa Senhora Aparecida. Comece, pode. . . . . O que é isso? 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 O que é isso?